O assunto de hoje está relacionado a tragédia na cidade de Paris envolvendo a Catedral. Nosso convidado é o historiador Ricardo Souza. Ricardo, muito obrigado por atender o nosso convite e falar um pouco mais sobre esse prejuízo histórico, principalmente para aquela região e para o mundo. Olá, tudo bem? Obrigado por convite. Eu acho que é importante a gente falar sobre a tragédia que aconteceu ontem, que foi uma grande tristeza que atingiu a Catedral de Notre Dame, que é um símbolo da arte gótica, da cultura ocidental, da igreja católica. É um símbolo do mundo ocidental, que parte se foi embora ontem, mas segundo algumas averiguações, parece que o seu interior se preservou, parece que se perdeu só algumas torres e uma parte do seu telhado. Ricardo, quando se fala em uma construção daquele formato, daquele estilo, historicamente falando, tem uma representatividade muito grande, né? Sim, tem representatividade. Ela representa basicamente o auge da Idade Média Europeia, quando ela foi concebida, ela começou a ser construída em 1183, demorou mais ou menos 180 anos para ser concluída, né? Ela quer dizer a Santa Mãe de Paris, né? É uma homenagem à Nossa Senhora, que ela foi concebida. E ela tem um estilo gótico, que é um estilo concebido no auge da dominação da Igreja Católica sobre os homens, que é justamente o domínio da Igreja, né? Todo poder deriva de Deus, né? Esse que é o estilo gótico, que é uma arte que, genuinamente, que tem na sua, na Catedral de Notre Dame, a sua maior expressão. E a Catedral de Notre Dame também, a grande importância histórica e grandes momentos da história da humanidade passaram por ali no seu interior ou ao seu exterior. A gente tem ali, né, a beatificação da zona d'Arc, a gente tem ali a coração de Napoleão Bonaparte em 1804, que é um grande marco da história também francesa e mundial. Por ali se passou, talvez, o maior movimento, o maior movimento que mudou a história moderna para a contemporânea, que foi a Revolução Francesa, que também teve por ali. Ali a gente teve uma comuna de Paris, ali a gente teve a Revolução de 1871, a gente teve 1848 as Revoluções. A gente teve duas guerras mundiais, também deixaram era, né, em Cúlme. Mas, infelizmente, ela foi e padeceu de um incêndio que não se sabe as causas. Se foi um incêndio criminoso, se foi um incêndio que poderia ter sido realizado por falhas mecânicas ou por outro motivo. É um ponto turístico. A gente vê toda uma mobilização para se reformar, para se restaurar, para conseguir voltar ao que era antes. Mas é difícil, né? Sim, sim. A França é o país mais avançado em termos de preocupação dos bens patrimoniais. É um dos mais avançados do mundo. Aliás, foi lá que começou a política de preservar os bens patrimoniais, né, com a França, a partir da Revolução Francesa. O interessante é você ver a diferença entre o nosso país e, no caso, lá. A elite francesa, em menos de 24 horas, já disponibilizou mais ou menos uns 500 milhões de euros, né, para a realização dessa reforma, né. Várias empresas, principalmente ligadas ao setor de luxo francês, como a Louise Vuitton, já estão prontificando a fornecer, né, alguma ajuda financeira para essa melhoria. Enquanto no Brasil, o Museu Nacional ainda padece, né. Essa é a principal diferença entre um país que valoriza seu patrimônio, valoriza a cultura, valoriza totalmente tudo que passou, né, e os outros que talvez não façam isso. Mas também é interessante a gente frisar que, na França, a indústria do turismo cultural, a indústria cultural é uma das principais do país. A França é o país que mais recebe turistas do mundo. E os turistas na França vão interessados em quê? Principalmente nos seus monumentos históricos. Principalmente, né, a pessoa quer ir na Torre Eiffel, quer ir no Marco do Triunfo, quer ir, né, na, na, no, infelizmente, sofreu o dano ontem à Notre Dame. Ela quer ir em vários pontos, né, Versalhes. Ela quer ir conhecer essa história que se confunde com o mundo ocidental. E isso a França sabe usar muito bem. Como eu disse, o país que mais recebe turistas do mundo, né. Enquanto o Brasil está em 6 milhões, eu acredito eu que a França deve receber em torno de 100 milhões anualmente. Brincando, eu não sei as estatísticas corretas, mas é o principal. Então, é uma indústria. Eles têm a valorização da sua cultura, eles têm a valorização dos seus patrimônios históricos edificados. E isso é muito importante, porque gera para eles, né, esse sentimento de nacionalidade, esse sentimento de pertencimento muito grande que eles têm lá, né, Marco? Segundo o que a gente vem acompanhando aí, cerca de 30 mil pessoas visitavam o local, ou seja, é um cartão postal. A gente percebe muitas pessoas que foram até Paris, na Catedral, postando fotos do local nesses últimos dias aí, ontem, principalmente com essa tragédia. Mas é uma coisa que abala, mas também lança essa preocupação em outros pontos turísticos, pontos históricos, não só na França, como no Brasil e no mundo, que devem ter um olhar especial, né. Aconteceu no Rio, perdeu-se um grande material histórico do nosso país. Mas, assim, isso, o cuidado que as autoridades devem ter com esses locais, né. Com certeza, né, com certeza. Ou, como você disse, respondendo a primeira pergunta, é o monumento histórico francês que mais recebia visitantes, né. E talvez um dos mais famosos, né. Quem, na infância, não chegou a assistir o Corcundo de Notre Dame, né, de Vitor Hugo? Vitor Hugo escreveu essa peça em 1831 e virou um sucesso mundial, né. Para você ver como que isso, também, essa questão patrimonial, ela sempre está voltando nesses tempos, né, com essas destruições que vêm acontecendo. O Brasil, recentemente, a gente teve um museu nacional. Há alguns anos, tivemos também o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. E a gente tem que estar sempre resiliente em relação a isso. A gente tem que estar sempre prestando atenção nessa preservação, né. Cobrar das autoridades responsáveis e também ajudar a preservar esses bens. Porque eles ajudam a contar a história de um local, de um povo. A trajetória de um povo levou ao longo do tempo. O que o povo é hoje? Como que ele chegou a ser o que hoje? Então, essa é a grande importância dessa preservação desses bens patrimoniais. E isso cabe não somente a nível de Brasil, cabe a nível estadual, municipal. Isso é muito importante, né. Pena que essas discussões só voltam quando acontece uma tragédia. Esse que é o grande problema. Então, a gente tem que sempre retomar essas discussões. Você percebe que esse senso crítico da valorização da história é mais forte lá fora, na Europa, do que aqui na nossa região? Sim, sim. Na Europa, você tem a questão, você tem principalmente a questão que eles tiveram uma educação muito mais qualificada ao longo do seu desenvolvimento, né. Para você ter uma ideia, as universidades surgiram na Europa, né. A Europa está o cerne do conhecimento ocidental. As primeiras universidades do Brasil vieram com a família real. Foram erguidas há mais ou menos 200 anos. Então, a gente ainda está caminhando nesse processo de valorização da cultura, educação, valorização dos nossos patrimônios, né. Mas é um caminhar que tem que ser feito diariamente. É um caminhar que tem que ser feito com muita responsabilidade. E é um caminhar que também depende de todas as pessoas envolvidas, né. Porque, para você ter uma ideia, né. A indústria cultural, o turismo cultural, essa indústria que eu disse que a França é a grande baluarte do mundo, é o que mais cresce no mundo. É o que mais tem crescido no mundo, esse turismo cultural, né. E eles sabem explorar isso muito bem. Eles sabem explorar isso de uma forma magnífica. Alguns países da Europa sabem fazer isso de uma forma magnífica. E isso também pode ser um grande condicionante à preservação do patrimônio. Outras coisas também interessantes é que são as leis de preservação do patrimônio, as leis culturais francesas, alemãs, elas ajudam a preservar o patrimônio, mas elas não sofrem preconceitos ou difamações por parte da sociedade como a gente tem no Brasil. A nossa lei Rouanet, que é uma lei muito avançada, né, para um país, como eu disse, como o nosso atrasado, em certos modos educacionais e culturais, é uma lei muito avançada, ela sofre de severas críticas. Mas a França e a Alemanha, que são os dois baluartes de preservação do patrimônio histórico e cultural, elas têm leis parecidíssimas. Inclusive, a lei Rouanet foi inspirada em leis francesas, de preservação cultural, de fomento a atividades culturais. Então, você vê que lá eles colocam a cultura e a educação como os principais nortes dos seus países. E vemos que são países altamente desenvolvidos em vários setores. Isso não é... Isso é um projeto de poder, é um projeto de país, é um projeto de nação. Isso não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, que é muito interessante, que se continue, né? Isso, sim. Tá, João Ricardo, agradeço a sua participação, essas informações importantes aí. E até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau.